E Taylor, você tá jogando sub-surf? Olha aí, ó. É, o Taylor tá jogando sub-surf. Eu acho que vai ser pênalti pra Portugal ali, hein? Vamos ver como é que vai ser. Perdeu! E aí, como é que você tá? Já tá melhor? Você já tá melhor? Galera, o Taylor desenvolveu muito aqui no Brasil, que vocês não fazem ideia. Quantos anos você tem, Taylor? Quatro. Quatro. Hã? Eu tenho quatro. Quatro anos? Ih, tá dando treta aí no jogo, hein? E pra você que é novo no meu canal e não me conhece, eu sou o Lucas Tello. Gravo o meu dia a dia da minha família lá em Portugal, mas hoje estou aqui no Brasil. Basicamente na casa da mãe da Amanda aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. E, galera, tô já com vontade de ir embora pra cá, porque ficar um mês fora de casa já é muito. Imagina dois, né? Nós só vamos embora dia 29, eu tô aqui agoniado. Mas eu vou mostrar o trabalho aqui que o Tintinha tá tendo aqui. Isso mesmo, o Tinto. É, é o marido da mãe da Amanda aqui, ó. E, ó. Aqui, ô Tinto. Essa churrasqueira aqui foi tu que fez? Essa aqui? Foi? Olha aí, ó. Capricioso, hein? Tá acabando, tá acabando. Ó, aos pouquinhos, vai. Como ele trabalha em outro lugar, né? Ele tá construindo um prédio. Deixa eu ver se dá de ver o prédio aqui. Acho que é aquele lá, ó. Sabe, ó. Ali atrás, ali. Atrás desse aqui, lá. Ele tá construindo um prédio, então ele não tem muito tempo. Mas hoje é sábado, galera. Ele tá na função aqui, ó. Essa aqui é a casinha da mãe da Amanda. Ele tá construindo. Tá arrumando aqui. Que tem que arrumar. E, ó. Essa é a Mary Jane. Isso aqui. Pra que alarme, né? Nem precisa ter alarme em cerca elétrica. Só isso aqui já resolve. Galera, olha a cara. Você acha que não... Entra aqui. Tenta entrar aqui pra tu ver. E o Têla, só ali. Só incomodando a Mary Jane, ó. Quer ver, ó. Cuidado, ela vai te morder, tá? O quê? Olha isso. Mil moedas. Nossa, você tá rico. E é isso aí, galera. Olha aí, ó. O Tinto, né? Vai colocar esse portão aqui. Esse portão vai abrir assim, ó. Vai colocar aí, ó. Ele tá fazendo aqui a entrada da casa. Primeiramente, tem que construir por dentro, né? Por dentro e depois por fora. Porque o principal é morar. Não pagar aluguel. Isso que interessa. Nós estamos no Brasil? Sim, nós não estamos em Portugal. É, nós não estamos em Portugal. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vou mostrar pro pessoal que você tá esperto, tá? Vamos lá? Eu vou perguntar e você vai responder. Tá bem? Quantos anos você tem? Quatro. Qual é o seu nome? Taylor. Taylor o quê? Piresbás. Taylor Piresbás. E você tá onde? Eu tô no Brasil. Você tá no Brasil? Sim. Você mora onde? Portugal. Você mora em Portugal? Sim. É? Você estuda? Sim. Aonde é que você mora lá em Portugal? Não é em Portugal? É. Não sei. Uma casa pequena. Uma casa pequena? Você mora na Batalha. Batalha. É, Leiria. E aí, aonde é que você já foi? Você já conheceu em qual países? Estados Unidos, Alemanha, em Portugal, no Brasil. Aham. Vai? Alemanha, Espanha. Aham. Vai? Tem mais? Portugal. Você já falou, você já tá repetindo. Você gosta do Brasil? Não sei. Você gosta do Brasil? Sim. Sim? Você escovou o dente hoje? Sim, escovei e comeu Nuggets. Ah, você escovou e depois comeu Nuggets? Sim. É isso aí. Eu comeu muito Nuggets. Comeu muito Nuggets, ok. E aí, como é que é o nome da cachorrinha da mãe da Amanda? Mary Jane. É? Como é que é o nome da sua mãe? Sim. Amanda o quê? Não sei. Não sabe? Não sabe? Mas é isso aí, galera. Eu gosto muito da casinha da mãe da Amanda, porque é tudo muito aconchegante. Pequenininho e aconchegante, galera. Tudo feito como ela gosta e tal. Enfim, primeiramente, como eu falo pra vocês, é por dentro e depois por fora. E hoje o Tintinha tá aqui na função, ó. Tem uma pessoa ajudando ele. Tá na horária do almoço, ó. Só que as mulheres não chegou com a nossa marmita, né? Ainda as mulheres não chegou com a nossa marmita. E tamo aqui esperando. E ele tá trabalhando, ao invés de sentar e descansar, não. Tá metendo massa pra dentro aí. O ajudante foi almoçar já? Ou, o ajudante foi almoçar já? Foi almoçar, né, cara? Vem pra lá na casa, não tinha nem almoço. É, ele foi lá almoçar. E olha aí, ó, como é que ele tá fazendo. Do nada, chegou um caminhão de areia ontem. Não tinha ninguém em casa, só eu. E os caras falaram, onde é que vai colocar a terra? Eu falei, eu não sei, mano. Mas eu falei, ah, coloca aqui na frente, né? E a Amanda tá me ligando. Pera aí, pessoal. Pronto. Ó, o Taylor tá incomodando ela, ó. Taylor. Não adianta falar. Então, aí, ó, o Tintinha tá trabalhando aí na frente. Fazer um portão aí. Depois vocês vão ver como é que vai ficar, hein? Não sei se... Você acha que até dia 29 tá pronto? Tá, né? Aí, a Tintinha tá aí, ó, em função. Eu tô aqui. Eu só tô olhando, galera. Eu não sei de nada. Eu, pra me ajudar isso aí... Eu nunca trabalhei como sorvente. Então, eu acho que eu não presto, não. Melhor... Eu vou atrapalhar. Melhor ficar só olhando mesmo. Olha aí, ó. O cara é bom. Ei, você começou o prédio lá onde... O do Eber lá. É, desde o início? Desde o início. Desde o início, hein? Depois eu vou lá mostrar pra galera o prédio do Eber. Se o Eber autorizar. Com certeza ele vai autorizar, né? Vai ser bom pra ele. Mas é isso, galera. Depois eu vou mostrar aí o prédio que ele tá construindo. E o prédio que ele tá construindo é do tio da Amanda. Irmão da mãe da Amanda. E eu vou mostrar pra vocês aí como é que tá. Meu próximo investimento, né? Tem que mostrar meu próximo investimento. Tá certo, né? Claro, cara. É, isso aí. É, isso aí. É, isso aí. Ganhar dinheiro e investir, senão... É, aí, ó. Viu? Deixar debaixo que o colchão os ratos comem tudo. Deixar debaixo que o colchão os ratos comem. Mas é isso aí, galera. Vai ficar legal. Depois eu mostrei pra vocês como é que vai ficar. Vai fazer a rampa. É, porque quando o carro sobe aqui, às vezes dá uma raspada. Quer jogar sobre surf? Eu tô ali assistindo o jogo de Portugal. Portugal tá perdendo, não acredito. Você tá descalço aqui no chão? O que eu já falei pra você? O quê? Pisando nisso? Você tá pisando no chão. O que eu falei pra você? É de chinelo. Olha lá o seu chinelo jogado. Bora? Esperar a mamãe chegar. Eu nem gosto de pudir, né, Taylor? Você não acredita o quê, Tetê? Tem o Portugal que tá perdendo. Pois é, Portugal tá perdendo. Olha só. Nossa, a marmita chegou, hein? Caprichado, hein, rapaziada? Vamos comer. Tô gravando aqui um vlogão pra vocês. Agora chegou a hora do almoço. Cristiano Ronaldo no banco. Eu tô aqui, a senhora é pudim. Ó, Cristiano Ronaldo no banco. E agora eu acho que vai entrar, né? Mas pronto. E Amanda, levanta aí. Olha a Amanda de vestida, galera. Como é que ficou bonito. Levanta, vai. Vai. É, é. Ah, Amanda é enjoada pra escolher roupa. Vai, vira aí. Vai e pega um vestido bem de pé, sabe? É, vira aí. Vira, vai. Ela anda de pé nos olhares dela. Ah, vai. Ó. É seu, Michele? Vira, amor. Você não virou? Não fez uma voltinha? Faz uma voltinha, olha. Sim. Vira, vai, tudo. Vira tudo, olha. E aí, você não escolheu nada? Não. Hoje eu não tô legal. Não. Não tá legal? Não, eu acordei já com você e deixou meu peito cair. Ah, ela sonhou que eu deixei o peito dela cair, galera. Olha. Eu ainda, eu sou culpado. Eu tava dormindo. Acordei 10 horas hoje. Mas o meu sonho não tava dormindo. Ah, meu Deus. E o que que temos? Temos bifana. Bifana. É, esse aqui. Cadê a gelatina daqui? E o que que é isso aqui? Frango? Frango empanado. Bora, bora. É, rapaziada. Estamos aqui, ó. Outro dia. Esperando aí da hora do meu padrasto chegar. Tô aqui na minha mãe. Hum, que sushizinho. Olha, Nidhi. Olha a mãe. Hum, minha mãe queria comer sushi. Ela manda pra mim o outro dia. Então, eu vim aqui pra casa da minha mãe já faz dois dias. Porque minha mãe vai chegar amanhã. Então, a gente já veio pra cá. Organizamos as coisinhas nossas. E vamos ficar aqui com a minha mãe um pouquinho. E depois a Amanda vai lá pra mãe dela. E é isso, né? E é isso. E eu vou ficar aqui com a minha mãe até... Até o Natal. Depois do Natal. E até eu ir embora. Isso mesmo. Tá aqui com a minha mãe. Achei o vídeo da Amora e do Rajado. Amora e o Rajado? Mostra aí. Deixa eu ver. Amora e o Rajado. Toma. Amora e o Rajado. Aham. É bem assim mesmo. E é isso aí, pessoal. Olha, eu tô com um leve... Uma leve alergia que fala. Quer ver, ó. Tá vendo meu pescoço? Ó. Parece que colocaram uma corrente aqui, ó. Nossa, tá doendo. Tá ressecado. Tá doendo demais. E olha, por incrível que pareça, engordei um pouquinho aqui só. Não engordei muito, não. Pensei que eu ia engordar mais. Mas até que eu não engordei muito, não. Tá fixe assim. Yeah. Então é isso aí, galera. Até o próximo vlog. Fiquem com Deus. Um beijão. Nossa. Eu tô estuando muito. Tô com a minha pele muito oleosa. Tá bem complicado a oleosidade. Mas é isso aí. Próximo vlog. Mostrar o nosso dia a dia. E é nóis. Tchau.